O Novo PAC é o nosso PAC. Chegou o Novo PAC, o maior programa de investimentos do país. A partir de agora, você vai ver o Novo PAC em ação, gerando emprego, renda e melhorando a vida dos brasileiros em todos os estados. Vamos juntos construir um Brasil com mais dignidade, oportunidades de trabalho, justiça social e sustentabilidade. O Novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. Obrigado.